Olá meus caros internautas, bom dia, boa tarde, boa noite pra você, meu caro amigo que está vindo esse vídeo. Gabigol sai do banco e da vitória suada ao Flamengo sobre o Fortaleza no Maracanã neste sábado. Time vence por 2 a 1 com um gol nos minutos finais e engata a terceira vitória seguida. Artilheiro começa na reserva e entra na etapa final e decide o jogo com um cara de poucos amigos no gramado. O resumão do jogo foi muito mais difícil do que se desenhou no início do jogo, mas o Flamengo venceu o Fortaleza por 2 a 1 tarde deste sábado no Maracanã e engatou a terceira vitória seguida. O nome do jogo foi Gabigol, o atacante começou no banco, entrou no segundo tempo, marcou o gol da vitória aos 42 da etapa final. Everton Ribeiro e Juninho anotaram os outros gols da partida. O Flamengo sobe na tabela. O resultado foi fundamental para aproximar o Flamengo no topo da tabela com 14 pontos. O time saltou para a segunda colocação com 2 a menos do que o Inter. Embora ainda possa ser ultrapassado por São Paulo e Atlético Mineiro, Vasco e Fluminense no decorrer da rodada. O Fortaleza, por sua vez, segue no meio da tabela com 8 pontos na décima colocação. Foi a segunda derrota seguida da equipe de Rogério Senni, 45 minutos frenéticos. Foi um primeiro tempo de tirar o fôlego, muito aberto com dois times chegando com facilidade. Apesar da superioridade do Flamengo, os primeiros 10 minutos, aliás, foram todos da equipe carioca Everton Ribeiro com mais uma pintura para sua pasta coleção. Abriu o placar, o Fortaleza parecia anestesiado, mas encontrou o caminho do gol ao empate. Pela esquerda, Oswaldo infernizou a vida de Isla, foi derrubado pelo Chile. Dentro da área, Juninho marcou na cobrança de pênalti. Oswaldo ainda carimbou o travessão, mas quem teve melhores chances foi o rubro-negro com 14 finalizações na etapa final. Gabigol sai do banco e garante os 3 pontos para o Flamengo. Domenech optou por iniciar com o Gabigol no banco, mas não abriu mão do artilheiro. Na volta do intervalo, o camisa 9 entrou no lugar de Pedro. Discreto na primeira etapa, o jogo, no entanto, se desenhou diferente. O Flamengo tinha bola, mas não encontrava espaços e a mesma facilidade para finalizar. A partida esfriou com poucas chances de gol, especialmente após muitas modificações dos dois treinadores. A situação do Flamengo piorou quando Pedro Rocha sentiu a coxa e deixou a partida. Como já tinha feito em todas as mudanças, o time ficou com um jogador a menos. E foi justo nesse momento tenso quando parecia que empataria mais um jogo no Maracanã, que o rubro-negro chegou a gol. Mateuzinho cruzou na medida para Gabigol. De primeira, garantiram os 3 pontos e a primeira vitória em casa. Artilheiro decisivo e bolado. Gabigol foi o herói da partida, mas aparentemente não deixou o jogo muito satisfeito. Após o jogo, ele deixou o campo esbravejando e não quis dar entrevista. O vice de futebol Marcos Braz o abraçou e andou ao seu lado até o vestiário. A vice de futebol Marcos Braz o abraçou e andou ao seu lado até o vestiário. Após a partida, Gabigol publicou em seu perfil no Instagram uma foto comemorando o gol com o dedo na boca em gesto de silêncio. Seria pelo fato de ter começado o jogo no banco, o herói da vitória do Flamengo sobre o Fortaleza. Gabigol esbravejando, mas foi por opção do técnico Domenech Torrente. O artilheiro começou a partida no banco, entrou no intervalo no lugar de Pedro e marcou o gol da vitória. A vitória colocou o Flamengo na vice-liderança provisória do brasileiro com 14 pontos. Na próxima quarta-feira, a equipe enfrenta o Fluminense no Maracanã. O Derby Fla-Flu. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Deixe o seu like.